Quantos foram abençoados nessa escola? Quantos receberam algo novo do Pai? Aleluia! Quero ministrar uma palavra Uma palavra que fala que você nasceu pra brilhar Uma palavra que fala que você nasceu pra dar frutos Uma palavra que fala que você nasceu Pra implantar o reino de Deus Efésios 2,20 Eu fiz uma projeção Mas nessa madrugada Quando nós fomos pra casa Eu tava elétrico Nós chegamos em casa, uma e meia Duas horas da manhã Nós chegamos em casa E aí eu deitei na cama, mas eu tava elétrico Eu falei, eu vou atrapalhar a Marta E aí eu fui pro meu escritório E fiquei buscando Deus Aí 15 pra 5 eu falei, é melhor dormir um pouquinho E eu fiz essa ministração já faz em alguns dias Mas na madrugada o senhor mexeu comigo E ele disse, simplifica, tá complicado Então eu vou, eu não vou passar a projeção Pessoas fizeram uma arte linda pra minha projeção Eu agradeço Mas eu não vou passar a projeção Porque eu preciso simplificar Você pode ler comigo Efésios 2,20 A palavra diz que a igreja do senhor A verdadeira igreja Ela tá edificada Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas A verdadeira igreja do senhor Vocês já colocaram que é pras crianças subirem? Aí não Tem que pôr, filho Aí eu já falei, crianças, podem ir Eu tô vendo que tem umas crianças olhando pra mim assim Vai limar, gente Tinha umas crianças me olhando E aí, ó Eu queria que você pensasse em algo Jesus Ele é maravilhoso E a obra que ele fez na cruz do Calvário Foi extraordinária Quando Deus plantou Adão no Éden Quando Deus plantou Adão no Éden Eu sei que eu não me canso de dizer as mesmas coisas É segurança pra vocês Quando Deus plantou Adão no Éden Adão tinha o jardim de Deus Adão tinha total autoridade Adão tinha comunhão plena com Deus Irmãos, Adão vivia no paraíso Fala pra quem tá do teu lado Mas estava insatisfeito Não sei se você me entendeu Mas ele tinha a presença plena de Deus Ele tinha o paraíso, o jardim de Deus Ele tinha autoridade Mas ele tava insatisfeito O Senhor Deus Diz comigo Deleita-te no Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Dá um glória a Deus Quando você se deleita em Deus Quando você se entrega a Deus Quando você se satisfaz em Deus Quando você adora a Deus com força Ele satisfaz o desejo do teu coração E eu acredito que Adão se leitou em Deus Mesmo não estando satisfeito E sabe o que Deus fez? Pôs um sono profundo E do seu lado Deus tirou Uma adjutora Uma mulher Que correspondesse a Adão Vocês lembram dessa história? Ou seja Se Eva saiu de Adão Eva era Adão E Adão era Eva Uma só carne De dois Uma só carne Você diz amém? De repente Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mais tenha a vida eterna Deus Fez com que o verbo Se tornasse em carne E a Bíblia diz Que nós vimos a sua glória Mas tem um ensino poderoso aqui Assim como o primeiro Adão Não foi pleno Sem Eva O segundo Adão Não é pleno Sem a igreja Eu acho que eu não estou falando com a igreja Porque se eu fosse igreja E alguém dissesse pra mim Que Cristo O Rei da Gora O Senhor da História O Alfa O Ômega O Cordeiro Mudo O Leão da Tribo de Judá Não é pleno Sem a minha vida Eu dava um glória a Deus Por isso Foi necessário Que Cristo fosse pra cruz E assim como Adão Foi necessário que ele dormisse E assim como Adão Foi furado o seu lado E quando furaram o lado Saiu água e sangue E por isso a Bíblia diz Que todos tem que nascer Da água e do sangue Essa é a igreja Jesus ama a igreja Jesus te ama O Filho O Filho Não é pleno Sem a noiva A palavra de Deus diz Em Apocalipse capítulo 19 Que a noiva Se aprontou Para as bodas Do Cordeiro Não está escrito Fala pra quem está do teu lado Não está escrito Cristo aprontou a noiva Está escrito Que a noiva Que a noiva se aprontou Ou seja Existe O que eu estou tentando dizer aqui É que o movimento apostólico profético Nós estamos dizendo sobre Edificado sobre fundamentos apóstolos e profetas De qual Jesus Cristo é a pedra principal Nós estamos falando aqui A respeito Da tua vida Da tua história Você não nasceu pra ser plateia numa igreja Você não nasceu pra sentar num banco de uma igreja 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 Não é o culto de domingo Igreja Não é o culto da ceia Mas igreja Não é ter uma unção Igreja Não é ter uma atitude Igreja É ser filho de Deus Que corresponda a Cristo Que nasça da água e do sangue Pra corresponder a Jesus Completar a obra dele Pra se aprontar Pra que o reino se manifeste Fala pra quem está do teu lado Assim Que Adão ganhou Eva A serpente invadiu o terreno Trazendo a eles O valor Da árvore Do conhecimento do bem e do mal Preste atenção A árvore estava lá Mas não chamava a atenção de Adão Mas quando houve a correspondência E a plenitude O diabo Enfurecido por perceber Que ele era aquele que estava Ele era um querubim da guarda Ele era um ungido de Deus Que estava diante dele No monte santo No jardim do Éden Pra adorar Quando ele percebeu Que Adão Recebeu a plenitude Que ele não tinha Quando ele percebeu Que o poder que estava sobre ele Lúcifer Desceu sobre Adão Pra comandar a terra Quando ele percebeu Que ele Lúcifer Não pode ser a imagem de Deus Mas Deus fez Um homem Com uma mulher Que correspondesse A sua imagem e semelhança Ah Lúcifer ficou furioso E ele começou a trabalhar Para que A mulher Não cumprisse o seu papel Preste atenção irmão Quem comeu o fruto primeiro? Quem comeu o fruto primeiro? Porque ela comeu Diz a Bíblia Porque aquela árvore Era agradável à vista Ela ouviu o engano do diabo Se comer será como Deus Ela esqueceu quem ela era E quando ela come do fruto Porque quando ela morde Come do fruto Deus não desce Porque Deus não vem Porque Adão não fica com vergonha Porque não há culpa Fala pra quem está do teu lado Porque o que importa Não é o propósito da Eva Eva não tem propósito Ela era auxiliadora Ela não tinha propósito dela Ela não nasceu pra ela Ela foi tirada de Adão Pra auxiliá-lo Pra levá-lo ao lugar alto Mas ela se preocupou com ela E quando ela morde Não há peso Quando ela morde Não há culpa Quando ela morde Não há vergonha Mas ela oferece ao marido E quando ele morde Vem o caos Quem pecou? Adão Quem comeu? Eva Por isso Satanás Por isso Satanás Levantou Movimentos sobre a terra Vou te dar um exemplo Jesus veio para que eram os seus E os seus não receberam Jesus queria alcançar os judeus Jesus queria através dos judeus Levantar um movimento De restauração da paternidade de Deus Mas os judeus não receberam Mas não termina aí João 1,12 Mas a todos aqueles que creem Deu-lhes o poder de serem Deu-lhes o poder de serem E o que aconteceu com os filhos de Deus que creram? Foram perseguidos pelo judeu O diabo está sempre arrumando algo Para tirar Eva do seu propósito Existe uma igreja gloriosa Que está sendo levantada por Deus No Brasil e no mundo Existem jovens que estão saindo à rua Para dizer para as pessoas Há um Deus sobre Israel Existem pessoas Que estão mudando a sua rotina de vida As suas prioridades Para que o Adão O segundo Adão que é Cristo Seja honrado Mas existem outras Que estão toda hora Procurando a árvore do conhecimento Do bem e do mal Toda hora procurando Satisfazer os seus propósitos Ouça meu irmão Se você é a noiva de Cristo Você não tem propósito de vida Isolado do propósito dele Ai mãe E a minha vida profissional Faz parte do propósito dele Minha vida familiar Faz parte do propósito dele Mas nós insistimos Em falar que temos razão Por isso Você olha para muitas pessoas Em culpa Em vergonha Você olha Numa hora de celebração E as pessoas não entendem Não sabem celebrar Há pessoas aqui Que não sabem mais adorar a Deus Você não chora mais Irmão Você acha que é música Que está tendo aqui Nós não estamos falando Mais de música É de relacionamento Intimidade Por quê? Porque toda hora A árvore do conhecimento do mal Não é uma coisa ruim Ela é agradável à vista Ela é prazerosa Só que ela produz Separação Ela produz Culpa Ela produz Vergonha Ela produz medo Por isso a igreja tem medo Quantos aqui não ficam com medo? Eu vejo pessoas da igreja com medo Não pastor Não fala que alguém vai ser curado Não pastor Não fala que alguém vai receber Melhor não falar Não fala Querido Eu sei quem tem o Cristo E sei que ele é poderoso Ah, mas o irmão lá não foi curado Ah, irmão, sei lá Deus está no trono Ele falou Eu falei E eu creio que o milagre vem Eu não vou calar minha boca Ninguém vai me intimidar Por quê? Porque eu nasci pra cooperar com ele Eu nasci pra que o propósito dele aconteça Agora eu lhe pergunto E você? Ah não, eu não sou pastor Eu não sou apóstolo Eu não E você? Quantos aqui nasceram pra glória de Deus? Quantos aqui acreditam que Isaías 43, 7 é pra você? Aquele que criei pra louvor da minha glória Põe aí Isaías 43, 7 Põe aí no telão Se puder acelerar um pouquinho Louva a Deus pela sua vida Leva lá, por favor Não, lê mais uma vez e bonito Vamos lá Pergunta pra quem está do teu lado Você é chamado de cristão? Quem aqui é chamado de cristão? Se você é chamado de cristão Você foi formado pra glória dele Ele diz Eu te fiz pra minha glória Eu te fiz pra mim Eu te fiz pra ser auxiliador Quem sai da água e do sangue Nasce pra cooperar com ele Mas existe guerra O diabo Levantou os judeus pra combaterem os judeus Jesus veio pros judeus Os judeus não quiseram Aí ele ganhou alguns E esses que ele ganhou Viraram filhos Se eu vou pra história Quer ver? Deixa eu ler algo aqui Bom, eu estou indo rápido, irmãos Eu já pulei Onze telas Trezentos e treze Depois de Cristo A igreja Quantos lembram da igreja de Atos Que eles tinham tudo em comum E o Senhor acrescentava três mil almas Milagres Eles partiam um pão Quantos lembram daquela igreja? Trezentos e treze Há um decreto de Constantino E ele declara Ninguém mais persegue ninguém Cada um cultua o Deus que quiser Parece bom? Você está aí? Preste atenção Se passam alguns anos Mais ou menos Sessenta e pouco Setenta Existe um edito de Tessalônica É promulgado algo Sobre a terra A partir de agora Todo mundo tem que ser cristão Irmãos Quantos aqui gostariam Que o próximo presidente da república Ao assumir lá no dia 1º de janeiro de 2015 Dissesse Pessoal Eu conheço Jesus E vocês são todos Obrigados a ser crente Foi um tiro no pé O presidente vai lá e fala Quem não for crente Sai do Brasil Eu mato Aconteceu isso aqui E o povo vai Eeeeee Agora a igreja vai Agora todo mundo é crente Mas fala pra quem está do teu lado Sabe o que aconteceu? Estabeleceu Essas Essas Junções Fala Essas junções Foram a perseguição satânica E ela estabeleceu Uma igreja Que adorava Por obrigação Por medo O diabo sempre quer tirar a Eva Do seu papel O diabo sempre quer oferecer a árvore do conhecimento do bem e do mal Os anos vem passando E sabe o que nós fizemos, irmãos? Sob a liderança papal A igreja primitiva tinha apóstolos Profetas Pastores Evangelistas Mestres E sob a liderança papal Os cinco ministérios Foram arrancados da igreja Não tinha mais nem pastor Se perdeu Não sei se você lembra Começou a Santa Inquisição Que durou Centenas de anos Dependo da perspectiva que você enxerga ela Matavam as pessoas que professavam outra fé Ouça O que eu estou tentando levar você a entender De Cristo Nasce uma noiva De Cristo Nasce uma igreja Mas assim como Deus levantou Eva para Adão E o diabo atrapalhou o processo O diabo tem atrapalhado o processo da igreja Muitos não tem entendido o que é ser igreja de Cristo Você está aí? Você está aí mesmo? Fala para quem está do teu lado Quando Deus Nesses últimos quinze anos Restaurou o movimento apostólico No Brasil e no mundo Ele tinha um plano Ele tem um plano Ele quer Te aperfeiçoar Ele quer Fazer com que você Possa chegar Um novo nível Por favor Coloque Efésios 4 Do versículo 11 até o 14 Nós leremos juntos Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que não dá para pôr Diz assim a palavra Eu tenho que ler Eu tenho que ler antes Desde o versículo 1 Rogo-vos pois eu O prisioneiro do Senhor Que andeis Como é digno da vocação Com que fosse chamados Com toda humildade e mansidão Com paciência Suportando uns aos outros Em amor O que ele está dizendo Está dizendo Não é fácil ser igreja O diabo vai jogar contenda Entre nós Mas nós temos que ajudar Um ao outro Nós temos que suportar Um ao outro Nós temos que fortalecer Um ao outro Nós temos que ter humildade Nós temos que ter paciência Para que o chamado Para que ele seja glorificado Aconteça Procurando diligentemente Guardar A unidade do Espírito No vínculo da paz Versículo 4 Você pode ler comigo? Parou, parou Fala para quem está do teu lado O meu chamado É o mesmo que o teu Há uma vocação Fala para ele Eu nasci para a glória de Deus Você nasceu para a glória de Deus Eu nasci para corresponder a Cristo Você nasceu para corresponder a Cristo Eu nasci Para auxiliá-lo E você também Aleluia Vamos ler de novo o quarto O inteiro O cinco Um só Senhor Uma só fé Um só a gente O seis Um só Deus Que cai em todos O pão Que cai em todos E por todos E em todos nós Fala para quem está do teu lado Há um Deus só Há uma só fé E nós nascemos Para corresponder ao cabeça da igreja Você está aí Eu vou continuar a leitura Por isso Desculpa Mas a cada um de nós Foi dada a graça Conforme a medida Do dom de Cristo Abra as tuas mãos E diga assim Eu não sou uma pessoa inútil Eu nasci Para executar a obra de Deus Eu nasci E eu tenho dons A graça de Cristo Está sobre a minha vida Eu posso fazer a diferença Eu posso ser usado pelo Senhor Eu posso curar o enfermo Eu posso pregar as boas novas Eu posso interceder Eu posso abençoar Porque eu recebi Não segundo o meu mérito Mas segundo a medida Do dom de Cristo A sua graça E aí diz o versículo 8 Por isso foi dito Subindo ao alto Levou cativo O cativeiro E deu dons aos homens Ora isto Ele subiu Que é senão também Que desceu As partes mais baixas da terra Aquele que desceu É também o mesmo Que subiu Muito acima De todos os céus Para cumprir todas as coisas E ele deu uns Como apóstolos Outros como profetas Outros como evangelistas Outros como pastores Outros como mestre Tendo em vista O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para edificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos A unidade da fé E do pleno conhecimento Do Filho de Deus Ao estado De homem Perfeito A medida Da estatura Da plenitude De Cristo Quantos dizem amém? Amém! Paulo Ao escrever esse texto Ele destaca Diz comigo assim A restauração apostólica E profética A restauração apostólica É uma ferramenta De Deus Que destrói o diabo Destrói o diabo Para que eu e você Sejemos a noiva Que lhe corresponda Por isso Nessa restauração Existe edificação Aperfeiçoamento Fundamentação Desenvolvimento ministerial E unidade Veja Presta atenção O que eu quero dizer com isso O noivo Cristo O rei O senhor Não é pleno Se você não for edificado Não é pleno Se você não tiver Em unidade Não é pleno Se você Não te for Aperfeiçoado O plano de Deus É te aperfeiçoar Você está falando Paulo O que você está pregando É heresia Jesus é pleno Presta atenção Irmão Não sou eu Que estou dizendo As escrituras dizem Que a função De Cristo É apresentar De todas as tribos Povos E raças Diante do Pai Para adorá-lo Jesus disse Na palavra dele Aquele que crê em mim Fará as obras que eu faço E as fará Maiores Porque eu vou para o Pai O que Jesus está dizendo Eu preciso Que vocês Me correspondam Porque assim como o primeiro Adão Entrou em queda e desgraça Por causa de uma Eva Que preferiu Seguir os seus olhos E a agradável proposta De Satanás O segundo Adão Pode entrar em vergonha Se eu e você Não nos correspondemos a ele Ah, isso não é possível Ele é soberano Ele é soberano Mas Deus É tão gigantesco E maravilhoso Que fez o homem A sua imagem e semelhança E ele deu ao homem A liberdade de escolha Eu quero te fazer uma pergunta Quantos creem que Jesus Em breve voltará? Eu vou te fazer uma pergunta Se quando Jesus voltar Tiver mais gente Que no inferno Do que no céu Como você acha que Cristo Ficará Diante do Pai? Preste atenção, irmão Eu não estou aqui Tirando a grandeza de Cristo Eu não estou aqui Tirando a plenitude de Cristo Mas ousadamente Eu estou dizendo A responsabilidade da igreja Tudo o que você tem que fazer Jesus não faz Tudo o que você tem que operar Jesus não opera Amado, nós ouvimos nesses dias Que nós precisamos de cura do coração Amém Para que você possa ter autoridade Você precisa obedecer a Deus Em tudo Você precisa acreditar Que Jesus não só morreu Ele ressuscitou E porque ele ressuscitou O poder da ressurreição Está sobre nós Amém Amém Você precisa ouvir algo aqui Quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém Amém Quantos lembram de Gênesis 1? Amém Versículo 2 E a terra E a terra E a terra E o Espírito Preste atenção O Espírito estava presente E havia caos Muitos aqui pensam Porque tem o Espírito Está tudo bem O Espírito estava presente E havia caos O Espírito estava presente E havia caos Por quê? Porque não tinha revelação Não tinha o rema de Deus A igreja do Senhor Jesus Ela tem o Espírito Mas ela é desse tamanhinho Limitada Sabe por quê? Porque ela não tem tempo Para se sacrificar Para obedecer Ela não ora Ela não jejua Ela não busca Deus Ela nunca tem rema de Deus Por isso, por mais que o Espírito esteja lá Não passa milagre Não passa crescimento Não passa transformação Você está aí? Irmãos, eu tenho muito o que aprender Mas nesses últimos 3, 4 meses aí Como o pastor Gerson Que coordena disso, disso Disse Nós ganhamos mais de 300 pessoas para Jesus Não, você não ouviu o que eu disse Eu tenho muito o que aprender, irmão Eu tenho muito o que ser mudado Aqui e aqui Mas nesses últimos 3, 4 meses Nós ganhamos mais de 300 pessoas para Jesus E eu te digo algo Deus Está olhando para você e dizendo Até quando você vai ouvir o diabo E vai ficar se lambuzando Nesse conhecimento do bem e do mal E até quando Você vai perder a tua posição de noiva Eu conto com você A minha plenitude Está em você Se é levantado A estatura perfeita de Cristo Amém Você tem que ter essa ambição santa Você tem que ter esse desejo Eu quero ser Como Jesus era Eu quero fazer Como Jesus fez Alguém está aqui Nós nos satisfazemos em cantar músicas Nós nos satisfazemos com o culto de domingo Nós temos que trabalhar tanto Estudar tanto Nós temos que cuidar da família Nós temos que fazer tantas coisas E esquecemos que nascemos para a glória dele Talvez você seja crente há 40 anos Quantas vidas você levou para Jesus Desculpe querido A grande comissão É para toda a igreja É nada É para você pastor Você ganha salário Desculpe irmão Eu não sou assalariado O que eu recebi de graça De graça Está me ouvindo Mas eu quero te desafiar A entrar num novo estilo de vida Você nasceu para brilhar Talvez existam dezenas de pessoas Que precisam de você Talvez existam centenas de pessoas Que precisam de você O Espírito está aqui Cristo glorificado com o Pai Esperando alguém para dizer Eu sou a tua boca Cristo Eu sou a tua mão Cristo Eu sou os teus pés Cristo Eu sou o teu abraço Cristo Eu sou o teu amor Cristo Eis-me aqui Senhor Misericórdia irmãos Vocês não querem que eu fale isso Dizer aos pastores Estão aqui filhos Eu não vim aqui ensinar vocês Fazerem culto Mas você é a igreja Que corresponde aos céus Te afirmo Tem cultos muito melhores Que o nosso Que produz da árvore Do conhecimento do bem e do mal Uau Pregadores extraordinários Conheci um cara famoso Vende livro como ninguém Me apresentaram Me levaram para o gabinete dele Famoso no mundo inteiro E aí ele me presenteou com um livro Achei o tema fantástico E eu perguntei para ele Como foi que você recebeu essa revelação? Não, não tenho revelação Filho Você acredita nisso que eu escrevi? Isso é uma história Ele falou Jesus é uma história Um dos teólogos mais famosos do mundo Escreve como ninguém Os meus livros são ridículos Perto do dele Só que ele não crê que Jesus está vivo E posso dizer algo? Se você ler o livro dele É da hora Ele disse para mim Para que orar? Se a Bíblia é verdade Ele disse Não é Mas se a Bíblia é verdade Deus manda E ele faz o que ele quiser Por mais que você ore Nada muda Eu não vi a hora de sair daquela sala Irmão E eu disse para ele Queria te dizer algo, querido Eu sirvo um Deus que é vivo Mas de tanta teologia Tanto pensamento Tanta ideia Tanta coisa Apostar toda a fé E a Bíblia diz Nos últimos dias Muitos apostotarão da fé Eles estarão no culto Cantando bonito Ouvindo bonitos sermões Mas através da vida dele O reino de Deus não se manifesta Através da vida deles Nada passa Eles prosperam Eles tem boa família Eles são bonzinhos Mas não vem o reino Não vem o reino Não vem o poder Você está aí, irmão? Eu não sei você Se eu tiver que terminar minha vida Como terminou Paulo Numa casa alugada Somente com capim e livro Eu estou nem aí Mas eu quero trazer milhares Milhares de vidas para o meu Senhor Eu quero corresponder ao noivo Eu não quero ouvir aquela frase Eu tive fome e não me deixe comer Eu tive sede e não me deixe beber Eu tive frio e não me acalentasse Estive preso e não me visitasse Amigos teus que estão presos na prostituição Amigos teus que estão presos na miséria Amigos teus que estão presos na depressão Amigos teus que estão passando frio Amigos teus que estão com fome E você nasceu com Cristo Para corresponder a Cristo Levanta, resplandece Pois já veio a tua luz Eu queria que você dissesse comigo O verdadeiro mover apostólico O verdadeiro mover apostólico profético Trabalha Para que todos Todos Cheguem Ao pleno conhecimento de Deus Eu queria que você pegasse na mão de uma pessoa Que é super preciosa ao teu lado Fala para ela assim Eu desejo Que nessa manhã Você tenha uma revelação Você veja quem é o teu Deus Como ele te ama Como ele quer o teu bem Mas como ele espera em você Como ele confia em você Por isso ele te deu dons Quatro pessoas Rápido Quatro Rápido aqui Três em cima E um embaixo Rápido irmãos Rápido Três em cima E um embaixo Aí Fica aqui embaixo Esse aqui é o Aguinaldo Aguinaldo mesmo Quem não conhece Aguinaldo é uma bênção Discípulo querido Tem me acompanhado em vários lugares Esse aqui Dons do pai Esse aqui Dons do filho Esse aqui Dons do espírito A palavra de Deus diz no Salmo 139 Que as mãos poderosas de Deus fizeram Aguinaldo Por isso ele ficou essa belezura toda Três mulheres aqui Pelo menos acham ele maravilhoso A mulher e as duas filhas Tem gente falando O que é isso? Esse cara tem um monte de mulher O Aguinaldo Representa você Fala pra quem está do teu lado Você é muito fofo Não fala assim Você é uma gracinha mesmo Viu? Fofio de Jesus Vai pegar isso Preste atenção Quantos creem no Salmo 139? Amém Lá está escrito Que as mãos poderosas de Deus Fizeram o Aguinaldo Formaram ele Só que juntando com Isaías 43 Ele foi formado Pra glória de Deus Amém Por isso Se você for depois Em 1 Coríntios capítulo 12 Está escrito assim Ora irmãos A respeito dos dons espirituais Eu não quero que você seja ignorante Ih Fala pra quem está do teu lado Você é fofinho Mas deixa de ser ignorante Ninguém fica bravo Não é irmão As mãos poderosas de Deus Fizeram o Aguinaldo Como fizeram o Aguinaldo A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus lhe diz em 1 Coríntios capítulo 12 A respeito dos dons espirituais Não quero que você seja ignorante E diz que aquele que não tem Deus Ele é dominado por espíritos Por ídolos mudos E ele serve esses ídolos Mas diz Que ninguém fala Que Jesus é Senhor Se não for pelo espírito E diz depois Diz comigo Os dons do Senhor Mais uma vez Os dons do Senhor São dados Para aquilo que é útil Aí diz assim Existem Os dons do Pai Bracelei Não, deixa eu ver ele Bracelei do lado Não vai sumir com o menino O que são os dons do Pai? Quando o papai e a mamãe do Aguinaldo lá Geraram ele As mãos de Deus trabalharam E trouxeram sobre ele Capacitações Que as vezes ele conhece Que as vezes ele desconhece Nós chamamos esses dons De dons naturais Ah, sabe Hoje meus pais estão aqui Eu sempre fui meio falador Sempre falei Blá, 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 blá Sempre Era um dom natural Mas que não estava canalizado para aquilo que Deus queria tem gente aqui que sempre gostou de ajudar outro de fazer isso, outro de fazer aquilo existem coisas, competências em você que estão aqui em você que a igreja por um tempo disse a carne é do diabo, e é verdade destrói tudo que é da carne dizia para o jogador de futebol você não pode ser jogador de futebol que isso é do diabo dizia para o artista, você não pode ser artista que isso é do diabo, dizia para o outro você não pode isso porque isso é do diabo e a igreja matava a característica da pessoa alô tem gente que tem um dom gosta de estudar, vamos ver se tem um aqui pelo menos, tem um que gosta de estudar eu gosto de ler, olha ele aí a minha mãe gosta, minha mãe faz um monte de curso você está fazendo que curso agora mãe? a minha, francês e inglês? por isso que eu sou essa belezura Deus me pôs no veitre certo a única coisa é que eu fiquei meio careca mas está bom Deus trabalhou no aguinaldo com seus dons que nós chamamos de dons naturais mas é a operação de Deus Jesus foi para a cruz e ele disse subiu as partes mais altas desceu as partes mais baixas subiu as partes mais altas e deu quando eu entrego minha vida para Jesus porque sem Jesus esses dons são usados para o mal eu vou te dar um exemplo Hitler cara imagina esse cara pastor nós vamos invadir a Polônia nós vamos invadir a França nós vamos tomar tudo a Europa para Cristo gente ele ia para a mídia ao invés de passar na mídia que o judeu era alguém que merecia morrer ele ia para a mídia dizer quem não tem Cristo não tem nada o cara era um líder irmão os caras seguiram ele você fala com alemães um tempo atrás nós estivemos lá na Alemanha você fala eles têm vergonha do holocausto eles abaixam a cabeça quando falam do holocausto não acredito que fizemos isso mas por que fizeram isso? porque esse cara era um líder tão brilhante tão brilhante que seguiram ele imagine que um dos dons que o senhor colocou no Aguinaldo é um dom de liderança se não tem o filho o diabo usa essa liderança para o inferno eu te falo pastor ganha um chefe do tráfico você vai ter um evangelista poderoso o cara vai mobilizar a gente vai fazer a gente invadir a cidade colocar os caras tudo nas bocas da cidade é que esse chefe do tráfico não sabe que ele tem o dom do pai por isso o que você está dizendo fala para quem está do teu lado você tem valor irmão tem algo tremendo dentro de você se a vida diz que você era limitado Deus te fez Deus te fez através de você vem algo bom alguém dá um glória a Deus por isso quando vem Jesus eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida tem gente aqui que fala não, eu nunca vou pregar para ninguém tem gente aqui que fala eu nunca vou curar ninguém aí eu não tenho coragem de abrir uma casa de paz aí eu queria tanto fazer evangelismo profético mas eu não consigo o diabo está dominando algo irmão eu posso chamar gente aqui que falava eu não consigo eu não consigo e hoje está ganhando vidas quando chega o filho os dons do pai estão sobre nós quando o filho chega os dons do pai são fortalecidos por isso através da característica pessoal ele estabelece um como um pastor um como um mestre um como um evangelista um como um profeta você está aí? você está aí? agora olha que interessante o Aguinaldo isso é uma realidade dele ele tem lideranças ele tem autoridade ele tem chamados do Senhor ele está sendo ele já foi ungido pastor em outro ministério ele está sendo preparado aqui para isso também ele hoje você faz parte da equipe né? pastoral ele ajuda presta atenção guarda isso existem coisas tremendas que o pai pôs fala para quem está do teu lado o pai sabe o que faz mas todos precisam de Cristo e quando Cristo chega fala a tua identidade é restaurada você sabe o que ele pôs em você? e você flui no apostólico quem é o apostólico? é a mão é a mão que foi vista pelo jovem de Elias quando ele disse precisamos vencer a Cabe precisamos falar com a Cabe vai chover sobre a terra e o jovem disse eu não vejo chuva mas eu vejo uma mão do tamanho da mão do homem faz assim nessa manhã eu não deixa eu falar nessa manhã eu estou vendo eu não estou vendo a chuva ainda mas eu estou vendo uma geração apostólica eu não estou vendo ainda eu não estou vendo ainda as promessas que Deus fez para essa casa e para a casa de vários pastores mas eu estou vendo uma geração apostólica eu estou vendo jovens mulheres, crianças, homens que estão conectando a sua mente para dizer é verdade como Eva nasceu para auxiliar Adão eu nasci para cumprir o propósito de Cristo fica com a tua mão assim fica com a tua mão por isso quando Cristo chega ele desperta aquilo que o Pai tinha desenhado mas sabe como você flui? abraça os três por cima no poder do Espírito por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios ali no capítulo 1 eu oro igreja levanta a mão levanta a mão eu oro para que vocês sejais iluminados nos olhos do vosso entendimento e que vocês possam ter sabedoria e revelação que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está sobre você o que ele está dizendo não tenha vergonha de quem você é o filho está sobre a tua vida para que o poder se manifeste e você colabore comigo levanta a tua mão assim abre um dedo abre outro não abre um dedo vai na tua mão e bate um dedo assim levanta a mão de novo abre dois e bate assim para levanta a mão abre o terceiro e bate os três agora levanta a tua mão abre o quarto e bate eu declaro eu declaro eu não sei se essa igreja está no um se ela está no dois se ela está no três se ela está no quatro mas eu declaro levanta a tua mão e bate os cinco nós vamos chegar lá haverá festa haverá chuva uma geração apostólica se levantará nessa casa uma geração apostólica se levantará nesse lugar aplauda a ele 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 fiquem em pé subam lá não sei como que vocês faz naquele canto que tem escadinha ah, Guinaldo você desce deixa os três lá você desce vou fazer um chamado e você vai representar a igreja Sérgio você fica mais em cima lá a quem enviarei eu? vou tentar de novo eu tenho um plano para o Brasil diz o Senhor eu quero alcançar cidades como Campinas Fortaleza Marília eu quero alcançar cidades como São Luís do Maranhão eu quero alcançar Curitiba eu quero alcançar o Rio de Janeiro eu quero alcançar São Paulo a quem enviarei eu? a quem enviarei eu? mas você está disposto a morrer para você e viver para mim? sim diz assim para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro eu quero a vida de Cristo sobre a minha vida eu quero perguntar para você você permite que num ato profético o Aguinaldo te represente? sim Aguinaldo como aquele que quer servir a Cristo venha suba ao monte suba ao monte do Senhor eu anuncio eu anuncio nessa casa o ministério de Cristo o ministério de Cristo a apóstolos a profetas a pastores a evangelistas o mestre levanta abre a tua mão 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 para ser a igreja para ser a igreja que vai corresponder feche os teus olhos e pela fé receba assim como Felipe representa dom o Josimar representa dom o Sérgio representa dom e você o Aguinaldo representa você eu quero que vocês três ponham a mão sobre o Aguinaldo comecem a profetizar os dons cada um correspondente ao seu dom eu declaro que você aí no teu lugar recebe eu declaro que você aí no teu lugar recebe eu declaro que você aí no teu lugar recebe eu declaro que a tua identidade é restaurada você não é um fracassado você não é um coitadinho você não é limitado o mover apostólico tem princípios a serem seguidos fundamentados em propósitos claros voltados a fazer com que o homem conheça a Deus saiba quem ele é e implante o seu reino eu declaro Pai que nessa casa centenas milhares milhares de vidas assim como Aguinaldo recebe as mãos do Felipe do Josimar e do Sérgio hoje milhares de vidas nessa casa os que estão presentes os que não estão presentes eu declaro que vem sobre eles os dons do Pai os dons do Filho os dons do Espírito eu declaro é temporada de corresponder a Cristo é temporada de fazer a obra de Cristo é temporada de glorificar ao Pai é temporada de glorificar ao Pai levanta a igreja resplandece o Pai eu vou soprar sobre o Aguinaldo, e eu quero que você sopre sobre as suas mãos, você vai soprar sobre as suas mãos dizendo, não é mais tempo de um barulhinho, não é mais tempo de um barulhinho, é tempo dos cinco ministérios fluírem, sopra sobre as suas mãos, sopra, pai, eu me aproximo do Aguinaldo como se não em símbolo da igreja, eu sopro sobre ele anunciando na vida dele própria, mas eu anunciando na vida de cada um aqui, chegou uma temporada de poder sobrenatural, chegou, a revolução sobrenatural já está, já está sobre eles, e eu declaro que essa revolução vai tomar áreas controladas pelo inferno, vai saquear vidas, nós vamos saquear os tesouros, as riquezas que o inferno tem prendido, eu declaro, se levanta uma geração, que vem buscar e salvar o que se perdeu, se levanta uma geração, que fará proezas, igreja, Alguns, não só os que vão estar na paternidade agora Alguns eu já reconheci nos seus próprios ministérios Mas é daqui que sai É daqui que sai E nós dessa casa vamos enviar vocês às suas cidades Estamos enviando Esse casal querido para o Rio Estamos enviando esse casal querido para São Paulo Esse casal querido para Curitiba Esse amado irmão, a sua esposa hoje está trabalhando lá para o governador Não pode estar aqui Que ela seja um instrumento lá Mas esse casal tremendo para São Paulo Esse casal querido para Minas Águas Formosas E eu queria que você colocasse as tuas mãos Porque enquanto eu estiver enviando esses casais Eu declaro que Dons teus que estavam enterrados serão liberados Há pessoas que vieram aqui nessa manhã Que já foram usadas tremendamente por Deus Mas você estava amortecido E hoje Ele te solta E hoje Ele te solta Aleluia Vai igreja Murilo, põe alguns músicos e cantores para me ajudar Eu quero as dançarinas também Marta, você precisa estar aqui Eu queria que Os líderes de rede O Murilo Lari também Os líderes de rede da sede Os pastores das novidades de vida Estivessem aqui na frente comigo Das demais novidades de vida Estejam aqui comigo Os líderes de rede da novidade de vida sede E os pastores das demais novidades de vida Fiquem comigo para impor as mãos assim Vocês conseguem levá-los um pouquinho mais para trás Para que caibam os pastores atrás de mim E os pastores das novidades de vida E os pastores das novidades de vida E os pastores das novidades de vida Santo 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 Deus pode Quantos foram abençoados nessa escola Quantos receberam algo novo do pai Aleluia Quero ministrar uma palavra Uma palavra que fala que você nasceu para brilhar Uma palavra que você nasceu para dar frutos Uma palavra que fala que você nasceu para implantar o reino de Deus Efésios 2.20 Eu fiz uma projeção Mas E eu fiz essa ministra E eu fiz essa ministração já faz em alguns dias Mas na madrugada o senhor mexeu comigo E ele disse Simplifica, está complicado Então eu vou Eu não vou passar a projeção Pessoas fizeram Pessoas fizeram uma arte linda para a minha projeção E eu agradeço Mas eu não vou passar a projeção Porque eu preciso simplificar Você pode ler comigo Efésios 2.20 A palavra diz que a igreja do Senhor A verdadeira igreja Ela está edificada Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas A verdadeira igreja do Senhor Vocês já colocaram que é para as crianças subirem aí? Não Tem que pôr, filho Isso eu já falei, crianças Podem ir Estou vendo que tem umas crianças olhando para mim assim Vai limar, gente Tinha umas crianças me olhando E aí, ó Eu queria que você pensasse em algo Jesus Ele é maravilhoso E a obra que ele fez na cruz do Calvário Foi extraordinária Quando Deus plantou Adão no Éden Quando Deus plantou Adão no Éden Eu sei que eu não me canso de dizer as mesmas coisas É segurança para vocês Quando Deus plantou Adão no Éden Adão tinha o jardim de Deus Adão tinha total autoridade Adão tinha comunhão plena com Deus Irmãos, Adão vivia no paraíso Fala para quem está do teu lado Mas estava insatisfeito Não sei se você me entendeu Mas ele tinha a presença plena de Deus Ele tinha o paraíso Tu é santo, santo Não há onde igual Tu é santo, santo, santo Santo, santo Deus poderoso Santo, santo, santo Deus poderoso Santo, santo Que era, que é E sempre há, que é E sempre há de ser Santo, santo Que era, que é E sempre há de ser Santo, santo Que era, que é E sempre há de ser Santo, santo Que era, que é E sempre há de ser santo, santo que ela que é E sempre há de ser santo, santo que ela que é E sempre há de ser santo, santo que ela que é E sempre há de ser santo, santo que ela que é E sempre há de ser santo, santo poderoso Deus Santo, Santo, Deus poderoso Santo, Santo, Deus poderoso Santo, Santo, Deus poderoso Quantos foram abençoados nessa escola? Aê! Não há outros! Não há ouvidão Tu as santo, Santo Não há ouvidão Tu as santo, Santo Não há ouvidão Tu as santo, Santo, não há ouvidão Não há ouvidão Tu as santo, Santo, Santo Tua é toda glória Para sempre E sempre Tua é toda glória Para sempre E sempre Quanto estão recebendo Eu queria que a igreja sentasse Pode orar, pode continuar orando Eu queria pedir só para que os jovens fiquem em pé Todos os jovens Quero dizer que eu tenho me alegrado com vocês Quero dizer que eu tenho feito festa Por aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês Quando eu olho Quando eu olho Quando eu olho para Com o Felipe Pardo Levantando jovens extravagantes em evangelismo Quando eu olho para a Adriana e para a Vitória Gerando coisas na interseção Eu falo Eu falo uau Uau Quando eu olho para o Silas traduzindo Ele não falava espanhol Que dom, filho Você me orgulha Quando eu olho para a liderança da Jesuá Eu falo, Deus Obrigado por essa vida Você é tão preciosa, filha Quando eu olho para o Felipe, meu filho Paixão por alma Sair à rua Que alegria Por isso hoje eu vou levantar um pastor de jovens nessa casa E eu quero convidar Murilo Por favor Suba, filho Suba, altar Marta Marta Esse é teu rebanho de jovens Se você crê que ele é um pastor de jovens Saia do teu lugar e venha à frente Saia do teu lugar e venha à frente Eu queria que os líderes de rede estivessem comigo aqui em cima Eu queria que os casais de pastores da novidade de vida também Ele foi a pessoa mais difícil de ungir na minha vida Porque é meu filho Mas Deus nos deu uma palavra Confirmou através do apóstolo José Luiz que era a hora Eu declaro que Porque agora os jovens têm um pastor Vocês vão se multiplicar até o final do ano Se ajoelha, filho Eu queria que os líderes de rede Os pastores impusessem as mãos e abençoassem ele Para receber essa unção Abençoe ele A igreja pode levantar as mãos e abençoar Mãe, vem estar aqui com a gente Não sei se meu pai está aí, se ele saiu Esse é um grande presente de Deus para mim Poder ter um filho ordenado ao ministério pastoral Se puder abaixar as luzes enquanto os pastores oram Eu queria que você visse esse vídeo que o pastor Tom postou Há muito, quando Uma semana antes de eu descobrir que ele estava com câncer O pastor Tom postou esse vídeo Ele estava, viu amor? Ele está curado em nome de Jesus Eu queria que você visse esse vídeo Nós temos aprendido Nós estávamos de uma forma forte e clara A lois de ontem nós ouvimos foi transferência de ensino e unção Deus tem usado profetas em muitos lugares Para dizer que esse é um tempo novo na vida do meu filho Deus tem dito que Deus vai levantar o meu filho com uma unção Estava em Nova York Em um congresso Uma pessoa que não me conhece Ela me chamou e disse Eu tenho uma palavra de Deus para você E aí ela Foi profetizar e falei Não, espera aí Chamei a Marta E alguns dos irmãos da igreja que estavam perto Também ouviram Ela disse assim Eu estou vendo um menino Eu não sei se ele tem 18 ou 19 anos É a idade dele Deus escolheu ele Para ser um instrumento Você não pode ter medo Libera, o envia Esse é o tempo do ministério E eu e a Marta estamos lutando com isso aqui Cara, o menino tem que crescer mais O menino tem que ser mais maduro O menino tem que dar mais frutos Mas sabe meu irmão Se Deus quer usar o menino Que Deus use, ele é dele Eu não vou ordenar ele pastor A nada hoje Porque eu ainda não sei qual é o ministério dele Mas Deus mandou fazer algo profético Eu espero que você como pai Faça sobre o teu filho Eu sou reconhecido nessa nação E fora dela como apóstolo Deus tem me dado uma unção E hoje publicamente Eu declaro que o que está sobre a minha vida É pouco Porque eu como pai filho Eu ponho meu manto E declaro que você vai ter unção dobrada Eu declaro que você vai ter unção dobrada Eu profetizo sobre tua vida Avivamento Santidade Comunhão com Deus Eu declaro Toda obra dentro dessa igreja E fora dela Que quer impedir você de fluir Cai por terra Deus vai te levantar poderosamente Eu me trago pra fora Eu queria perguntar Se tem alguém nesse lugar Que concorda comigo em espírito Que Deus use ele Eu queria perguntar Se tem alguém Nesse lugar Que deseja Quando eu tirar meu paletó dele Ele seja um outro homem Levanta a tua mão Pra ele Eu queria pedir pro meu primeiro filho espiritual Que é o pastor Fábio Que eu viesse por a mão sobre ele Eu queria que você abençoasse A minha geração Aleluia 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 Pai, na autoridade do nome de Jesus Desatamos todas as portas necessárias Para que o Murilo seja levantado na unção e no poder do Senhor Declaramos portas na nação brasileira Portas em outros lugares do mundo Se abrindo para receber o ministério confiado ao teu filho No nome poderoso de Jesus Eu o abençoo, eu declaro sobre ele frutificação, multiplicação, conquista Em nome de Jesus Cristo e Nazaré Que rompam-se agora todos os limites, todos os lacres e obstáculos E nós o abençoamos em nome de Jesus Aleluia Filho, fiquem em pé Olha nos meus olhos, dame as tuas mãos É fácil Ser humilde Amo a palavra O Senhor vai te usar poderosamente Você é escolhido Ungido Desde pequeno tem visão Desde pequeno tem línguas Que todo plano do inferno contra você seja quebrado Que você seja o homem que deu sonho Você nasceu numa maldição Mas o Senhor transforma a maldição em bens Você vai chamar a existência e o ministério nos teus irmãos Deus vai te usar e vai levar cada um deles aquilo que Deus já falou Seja como diz a palavra Forte, seja corajoso Sai de trás da moita Deus te chamou pra liderar essa igreja Deus te chamou pra ser exemplo pra esses jovens Sai da vaidade e do orgulho E entra na minha unção Sei que você me admira Mas você vai ser maior que eu O diabo já disse pra você muitas vezes Que você nunca vai conseguir É mentira Você já conseguiu E aquilo que Deus tem me dado Eu te dou Aleluia Vou pedir Ajoelhe, por favor Ajoelhe Queria que a Marta estivesse comigo Nosso Pastor Juarez do Rio de Janeiro Estava ali abraçado com o Murilo Dizendo que ele viu que o Murilo Tinha uma unção pra multidões Ele ouviu de Deus Que o Murilo tinha uma unção pra multidões Na hora que eu chamei o Murilo, né Foi antes de chamar E eu creio, filho Você não está sendo ungido Porque você é bom Você não está sendo ungido Porque você merece Você está sendo ungido Porque Deus quer Se você quer que Deus o levante No pastoral, nessa casa Com jovens Levante a tua mão Amor Eu quero que você Derrame o Marta Quero que você derrame o óleo Sobre a minha mão Eu declaro que dá a mão do apóstolo Dessa casa Desce olhos sobre a tua cabeça Você até aqui foi um jovem Que trabalhava pra Deus Mas agora você é totalmente Separado pra servir Eu libero ferramentas Pro ministério pastoral Dentro de uma visão apostólica Eu declaro Que você venceu a tua prova Você foi aprovado E levantado pra glória do Senhor A partir de agora Você é meu filho Mas eu também te chamarei de pastor Eu declaro Jesus desceu as partes mais baixas Subiu as mais altas E ele deu dons E chegou a tua hora de fluir Seja um pastor pra esses jovens Seja ousado Seja amoroso Seja humilde Te abençoo Te consagro Em nome de Jesus Quantos aplaudem A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Fica aí Que esse negócio Não é só melhor Aleluia Pastor Gerson Junto com os jovens Nos dirige em celebração Nos dirige em celebração Vamos celebrar o Senhor Vamos celebrar Quantos querem celebrar o Senhor Olha pra quem tá do teu lado E fala assim Talvez o óleo físico Não desceu Mas você tá ungido Chegou a tua hora Chegou a tua hora Vai 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 Quantos aplaudem Embrado ao Senhor Se quiserem descer Podem descer E vocês podem ficar aqui Pra celebrar Vamos celebrar A senhora Vamos declarar na presença de todos, na presença dos homens Na presença dos anjos sempre, eu te louvarei Te louvarei, mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Sua alegria, força pra continuar Te louvarei, Deus de Mara, de Maravilha Te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus O fogo tá, a igreja canta, o inimigo vai ao chão É fogo e glória nas cabeças, meu grau de um são E o som da festa, o som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia Mas quero Deus O fogo tá, a igreja canta, o inimigo vai ao chão É fogo e glória nas cabeças, meu grau de um são E o som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa, o som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia Deu um brado de jubilão, Senhor! O povo vem, o povo vem, o povo vem, o povo vem, o povo vem... Aleluia! 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 O movimento! O movimento da glória é como uma corrente de água Ninguém não esquece, se torna uma Manancial! O movimento agora é como uma corrente de água Ninguém não esquece, se torna uma E no manancial, e no manancial, se não sobe em rio, depois em mar, você não sobe em rio. E no manancial, se não sobe em rio, depois em mar, você não sobe em rio. E a glória de Deus, e a glória de Deus sobrirá a terra, como as águas, como é o mar. E a glória de Deus sobrirá a terra, como as águas, como é o mar de Cristo. E a glória de Deus sobrirá a terra, como as águas, 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 Demonstrat da glória Demonstrat da glória Demonstrat da glória Demonstra Tua glória Demonstra Tua glória Aqui e agora Demonstra Tua glória Demonstra Tua glória Demonstra Tua glória Aqui e agora Demonstra Tua glória Vem, Senhor, aqui agora O Senhor disse que eu tenho que ordenar vocês hoje A evangelistas da casa Essa igreja não tinha nenhum evangelista ordenado Mas vocês foram fiéis no pouco E a partir de agora vocês vão pro muito E a partir de agora vocês vão pro muito Eu declaro, você vai treinar E vai levantar inúmeros evangelistas, filho Eu declaro que como apóstolo dessa casa eu estou te enviando a fazer cruzadas nas ruas Deus vai te dar graças nas escolas Deus vai te dar graças em lugares públicos Você e com os jovens, vocês vão invadir lugares Recebe estratégias Eu declaro, todo o ministério de evangelismo dessa casa estará debaixo da tua autoridade Pouco importa a tua idade Eu declaro que você foi fiel no pouco e o Senhor te põe sobre o muito Eu declaro, eu declaro Felipe, levantem ele Milhares de vidas Não pergunte como Você vai sonhar Passe a ele Deus vai te dar estratégias Passe a ele E esta igreja Vai investir pra que vocês ganham milhares Nós vamos ter palco Nós vamos ter o melhor som O ministério de louvor de jovens da igreja vai estar pronto a acompanhar vocês O Senhor me mostra, filho O teu negócio Nos próximos quatro anos Vai acelerar tanto 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 No próximo ano Deus vai trazer uma pessoa Pra trabalhar no teu lugar Você só vai ganhar dinheiro Mas levanta os teus olhos pra mim Só que não pense que vai parar aí Mais negócios vem Você é uma das pessoas que vai trazer dinheiro pra casa Eu declaro Receba um são Há um são pra trazer dinheiro Receba um são pra fazer dinheiro Levante, levante ele, levante ele Assim como eu disse, Felipe Olhe pra mim, filho Você é meu filho Eu te chamo de filho Mas agora você faz parte do governo apostólico dessa casa Como um evangelista Deus já te disse Você vai ser um apóstolo Deus já te disse Você vai ganhar Pela Inglaterra Muitos países da Europa Mas agora É hora de fazer o evangelismo dessa casa Crescer 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 O Senhor Coloca nas tuas mãos Nos próximos três anos Cinco mil vidas pra entrar nessa casa Cinco mil vidas que virão pra essa casa Ele Vai encher as regiões da palavra Você Vai trazê-los pra casa Sinais Sinais Milagres Milagres Se consagra mais Se consagra mais Ora mais Jejua mais Busca mais Uau A partir de hoje Filho você vai sentir o que Jesus sentiu pra ir pra cruz Você vai sentir O que fez ele largar tudo pra que nós fôssemos salvos O teu sentimento Não vai ser eu tenho que ser um grande evangelista Mas sim as almas não podem ir ao inferno Te abençoo Diante da casa Te levanto como evangelista dessa casa Me declaro que O Senhor levantou vocês dois E outros muitos O Senhor me disse que o ministério dessa casa Ao invés de ser conhecido como ministério com muitos pastores Com muitos mestres E muitos profetas Vamos ter muitos Muitos Mas vocês dois farão muitos evangelistas Vem no meu espírito que nós vamos ordenar muitos evangelistas Muitos 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 Você foi fiel no povo Vai com muito Chegou a tua hora Eu te chamava de Felipe Agora te chamo como alguém do conselho da casa O Senhor te levantou de posto Te abençoo Quantos aplaudem ao Senhor Quem que termina Aplauda mais ao Senhor Aleluia Aplauda a Brade Aplauda a Brade É que eu já estava encarregado de terminar o culto Se você não veio à escola apostólica Nós temos os DVDs A venda de toda a escola Se você comprar tudo tem uma promoção A livraria da novidade de vida tem 50% de promoção em tudo O que é isso que está vendendo? É alimento espiritual O que mais? Tem aqui coisas do INDV Tudo que você compra do INDV Os doces, canecas, tudo Esse dinheiro está sendo investido em crianças Hoje à noite Nós vamos ter noite de milagres aqui Hoje Quatro pessoas Nós fizemos Essas pessoas quatro Ou voltaram para Jesus Ou entregaram as vidas Mas como é noite de milagres Eu peço a você Se você pode Convide as pessoas para vir Pessoas que precisam de cura Pessoas que precisam de libertação Pessoas que Precisam de Jesus Convide essas pessoas Convide essas pessoas para vir aqui E traga essas pessoas com você Ontem à tarde Um menino Ele saiu no intervalo Da escola apostólica E ele voltou Ele trouxe uma pessoa Que estava no ponto de ônibus com ele Porque as pessoas precisam de Jesus Traz as pessoas com você Uma noite de milagres será poderosa Isso Tá bom O que mais? Então estaremos aqui às 19 horas Hoje Já estava planejado isso Nós vamos ter evangelismo Para trazer pessoas para essa noite de milagres Se você quer vir nesse evangelismo 2h30 aqui na igreja Você vem para cá 2h30 Beleza? Se você quer vir Se a gente puder colocar o vídeo do Congresso de Jovens E o do Instituto Vamos ver os vídeos Por favor, puder apagar as luzes Querido, fica aí Não vai embora não Olha, para tudo o que aconteceu aqui Está cedo 5h para meio dia Você só tem que estar aqui às 2h30 Fica tranquilo Ah, Deus bom O que quiser por primeiro Um dos dois Acredita, vai acontecer o vídeo Acontece isso Às vezes o computador trava Não dá não? Amém Depois então passe o vídeo Depois abre as tuas mãos Sentado ou em pé Você que participou da escola Eu te envio Debaixo de toda ferramenta entregue Para fazer muita diferença Para fazer muita diferença Você que não participou E veio nessa manhã somente Ou em outro momento Eu levanto as minhas mãos Para abençoar todos vocês Que a paz de Cristo Que a paz de Cristo O amor de Deus Que a autoridade de Cristo Possa ser na tua vida Que hoje e sempre Você viva E flua No melhor do Pai Eu te abençoo Que a tua vida Que a tua família Tuas finanças Tua saúde Sejam benditas em Cristo Jesus Você recebe? Amém Você aplaude Jesus? Podemos ver o vídeo? Ou não? Aplauda mais forte Jesus Se você quiser almoçar aqui na igreja Está sendo vendido almoço a 10 reais aí Está bom? A 10 reais Eu queria pedir para você Por favor, não saia Eu preciso que você veja esse vídeo Não vai passar? Está bom Então deixa eu te falar De duas coisas importantes Os jovens aqui Podem ficar de pé Os que estiverem na cadeira Se quiserem sentar Deus nos deu a responsabilidade De implantar o Instituto Novidade de Vida Depois você entra lá Na nossa página do Youtube Lá tem o vídeo da Ana Eu queria que você visse de novo Mãos Nós como igreja Temos a responsabilidade De levantar recurso Para essa obra Nós podemos cuidar das crianças Nós podemos fazer ação social Por isso nós precisamos De mantenedores Nós precisamos De pessoas que orem Nós precisamos De voluntário E eu te desafio E sejam excelentes E sejam excelentes Na vida profissional Nós vamos profetizar aqui Que desta casa Dos jovens aqui presentes Nós levantaremos Grandes profissionais Grandes políticos A unção que vem Aprendemos o profético De ir para a rua E agora nós vamos aprender Como ganhar dinheiro Nós vamos aprender Como fazer justiça Nós vamos aprender Como estabelecer o reino de Deus No mercado de trabalho Se algum jovem Crer nisso Você vai aplaudir Deu certo? Deu certo Então veja o vídeo Tem que ver É muito bom Vai passar o vídeo Da Ana também Dá pra passar? Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Fala ao Senhor Olha pra quem tá do teu lado e fala assim O Instituto Novidades de Vida É completo com você Curta as páginas Apadrinha uma criança Seja voluntário Compre os docinhos Amém Amo vocês, abençoo vocês Que o melhor de Deus esteja sobre todos vocês Vitória Filhos aqui de São Paulo Que Deus use vocês com poder Vão, 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 vão Porque é a nossa hora Amém, Deus abençoe a todos Aplauda o Senhor Passe ali no nosso salão social Tem bastante coisa Editora, DVD da escola, muitas coisas E aí 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 E aí